Patrimônio brasileiro precisa ter a sua memória preservada. Preservar a memória dos bens históricos do nosso país faz parte da missão do Wiki Movimento Brasil. Existem muitas formas de fazer isso e hoje eu quero te apresentar uma delas, que é o concurso Wiki Loves Monuments. O objetivo do concurso é dar visibilidade ao patrimônio histórico ao redor do mundo, convidando as pessoas a fotografá-los e carregarem as imagens na Wikipédia, a maior enciclopédia do mundo. Todos que amam o patrimônio histórico estão convidados a participar, sejam fotógrafos amadores ou fotógrafos profissionais. A etapa nacional é organizada por nós do Wiki Movimento Brasil e acontece ao longo de setembro. Você pode enviar fotos atuais ou de anos anteriores e também pode enviar mais de uma foto de um mesmo edifício, indo além das fachadas e registrando também detalhes arquitetônicos e áreas internas. Mostre a sua perspectiva pessoal de um espaço comum. Para te ajudar nessa aventura, criamos um mapa interativo com vários monumentos. Você pode acessá-lo no link aqui embaixo. Essa lista teve grande contribuição de um de nossos parceiros, o Ipatrimônio. Ao longo de setembro, iremos promover diversas atividades, como caminhadas fotográficas, oficinas de carregamento de imagens e muito mais. Por isso, siga nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer. Agora é com você! Acesse a página do concurso para saber mais. Além disso, curta e compartilhe essa publicação com as pessoas que você sabe que gostam de fotografia e de patrimônio. Vamos juntos garantir que a memória não se perca, porque o patrimônio brasileiro é de todos nós.